E essa é uma história real, minha e de muitos que assim como eu Deixaram o Nordeste para o Sul, se refugiando da seca, da estiagem Mas com o tempo voltou, ele, Ivan Moraes Tá vendo aquela casinha de Itaipá, seu moço foi lá onde eu nasci e me criei A seca me obrigou a ir embora, passei uns anos lá fora, senti saudade e voltei Coitadinha tão sozinha, abandonada, sem madeira destelhada, o cupim se aproveitou O capim tomou conta do oitão, onde eu jogava o pinhão com papai meu professor Não encontrei o meu cavalo de pau, a ponteira do curral, com o tempo se acabou Ah, se Deus do céu fizesse o tempo voltar, como criança eu iria aproveitar As coisas lindas que no passado eu não fiz Juro o seu bolso, daria tudo pra voltar a ser feliz Juro o seu bolso, daria tudo pra voltar a ser feliz Tá vendo aquela casinha de Itaipá, seu moço foi lá onde eu nasci e me criei A seca me obrigou a ir embora, passei uns anos lá fora, senti saudade e voltei Coitadinha tão sozinha, abandonada, sem madeira destelhada, o cupim se aproveitou O capim tomou conta do oitão, onde eu jogava o pinhão com papai meu professor Não encontrei o meu cavalo de pau, a ponteira do curral, com o tempo se acabou Com o tempo se acabou Ah, se Deus do céu fizesse o tempo voltar, como criança eu iria aproveitar As coisas lindas que no passado eu não fiz Juro o seu bolso, daria tudo pra voltar a ser feliz Juro o seu bolso, daria tudo pra voltar a ser feliz Ah, se Deus do céu fizesse o tempo voltar, como criança eu iria aproveitar As coisas lindas que no passado eu não fiz Juro o seu moço, daria tudo pra voltar a ser feliz Juro o seu bolso, daria tudo pra voltar a ser feliz Juro o seu moço, daria tudo pra voltar a ser feliz Juro o seu bolso, daria tudo pra voltar a ser feliz